Música Música Ah, pasta bumba Ah, eu e os caras pasta bumba A galera que não tem aqui prensa. Você está aqui prensa? Não, não é. Ah mano, ela é minha. Vai no trabalho. Eu, eu não para a gente para a gente. Não, não é. Isso vai ficar bem. Não, não é assim? É assim que ele não tem. O que é você, pastor? Você está tentando escapar da palavra de Deus? Você não me disse nada, por que você está levando isso, garoto? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso é a sua igreja. Eu sou só uma interpreta, mano. Eu disse que eu não estaria disponível no próximo dia. Eu, niggas, você está só wasting seu tempo. Ninguém vai te dar uma corrida, ok? Todos os carros são ocupados. Você sabe o motivo por que eu não tenho a car, mesmo? É porque Deus ama o que eu viajo. Niggas! Ele sabe que eu não gosto de tráfico, então ele vai me colocar com a aeroblade. Niggas! Você vai encontrar me em um lugar secreto! Niggas! 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 Niggas!